A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-050, próximo à cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, 4,5 toneladas de maconha que estavam em uma carreta. O motorista que havia saído de Medianeira, no Paraná, foi preso. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Rocha Neto, essa foi a maior apreensão de maconha no município de Uberaba neste ano de 2024. O motorista da carreta de 31 anos disse aos policiais que foi de ônibus até a cidade de Medianeira, onde pegou a carreta com a droga com destino à Uberlândia, onde receberia o pagamento de R$ 10 mil pelo serviço.